Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o KKFG, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui de Barra UBUM, ou UBUM Batalha, como vocês podem ver aí. Comecei a jogar ontem, vamos para as primeiras impressões deste game aqui. Até o momentinho, vamos esperar aqui esses... Aqui só tem magia para atordoar. Acho que só vai ser esse daqui o jogo inteiro, mano, sério? Aqui médico Ah, é só o cerco, então tudo bem, né? Fire in the hole! Fire in the hole! Credo, mano, se você só tem um deck assim, é muito estranho, mano, muito ruim, não é? Fire in the hole! Fire in the hole! Se daqui é uma missão Eu só tenho que defender A gente vai se defendendo na medida do possível Mas ninguém escolhe um deck assim, né? No Battle Boom Por que serve essa parte aqui? Só pra pegar dinheiro pra roubar cartas Tá Mas o game em si Eu tenho que fazer uma missão Vamos ver aqui Vamos ver se eu acho alguém aqui pra jogar o 2v2 Ele é um jogo que a gente diria Que é só ir mandando tropas Como se fosse um TD Tower Defense É bem como se fosse um Tower Defense Então você vai mandando As tropas E o pessoal vai tentando se virar Aí você vai arrastando pro lado aqui pra ver o que ele tem Das tropas que tem vindo A partir do momento aí E você vai vendo também o que o pessoal vai mandando também Já mandaram uns tanques lá E aqui pelo jeito vai ser onde a galera vai ser Explodir Aí tem as ambulâncias ali Que é chato demais Vamos parar o avanço deles aqui Vamos ver se vai ter um avanço Beleza O cara veio com uns pauladão aqui Esse deck aqui eu não tô nem reconhecendo Mas enfim Vamos ver Colocar os snipers lá atrás O sniper é muito lento Tinha que acabar com essa Com esse frontal deles ali Nossa sério Nossa sério Furnace shields Tá looking invisível aqui mano sério ROLING TANGERO ROLING TANGERO Ah esses maluquinhos aqui do gás aqui é chato demais Ah esses maluquinhos aqui do gás aqui é chato demais Sniper level 2 aqui é chato demais Não sei se vai dar certo Explodir as sniper mano se não Sniper só uma chatona Não tem o tanque Não tem o tanque Nossa Caraca mas tô de primeira Jovem Ah Nossa Dois palitos né mano esses malucinhos do gás aqui hein Aqui acho que a gente vai acabar perdendo Acabou minhas cartas Acabou Vai ficar tanker versus tanker Vai ser robôzão aqui provavelmente Algum mini boss Aqui é a quantidade de cartas São só 30 Então Já é o Logo um spuser Nossa Sem chance Perdemos Ele tinha bastante mano Então é um jogo assim que você tem que administrar muito bem a tua mão As tuas cartas Eu vi ali que o rapaz tinha cartas maiores Mas eu tenho poucas cartas Vamos ver se eu consigo subir de liga aqui agora Como eu tenho pouca Poucas cartas e pouco leve que eu comecei a jogar agora A ideia às vezes é deixar o cara Sair Porque o que acontece? Você vai ganhando território Ele vem ganhando território também Então você deixa o personagem se encontrar em algum lugar aqui Para ver o que vai acontecer Tem os personagens que funcionam como tankers e tem personagens que funcionam normal Seria mais ou menos isso Aqui acho que eu quero deixar eu chegar demais aqui E já encostar Na base Então Muito provavelmente já vai morrer Eu vou gastar isso daqui Vamos ver o que pode vir aqui Não sei se a pessoa tem leg ou não Mas aqui já era Como é que eu cancelo? Ah, só não jogar Agora que ele foi pensar Mas meus granadeiros estão level 4 Então Muito Muito desproporcional a diferença E acabou Ou seja O cara level baixo Eu já upei Como eu falo pra você Todo jogo de cartas De deck Essas coisas Vocês tem que Vim E Upaca Onde é que upa aqui Do lado esquerdo Tem aqui escrito deck Aí se tiver alguma carta aqui Que precisa de level Aqui você só clica e pega a carta Ou remove as cartas Então tem essas questões também Eu decidi escolher por tropa Porque É melhor assim As bombas Eu nem sei porque eu tinha uma bomba aqui Elas são bem fortes Quando tem muita tropa Mas acho que dá pra tirar E pegar uma ambulância no lugar As unidades Quando você clica aqui Você vê o que que tem Pra upar No momento aqui Eu não tenho nada Eu acho Pegou leve Senão ele fica aqui Em unidades Então já deixei Que nem aqui Level 2 Essa daqui do suprimento Só que eu nem tô usando Na verdade Esse do suprimentos Que tá level 2 Deveria usar Mas sei lá Aqui tem os dois Que são tanking Nem lembro o que que faz Os suprimentos Vamos ver aqui Eu upei ele Pra level 2 400 Ah, dá mais Dá mais poder de ataque Dá mais vida Isso é bom, cara Eu upei, mas nem Enfim Aí aqui na etapa Sempre vai ter a missão Pra ganhar dinheiro Aí você usa o deck Sobe Troféu Se tiver muito difícil Pra você subir troféu É um jogo bem monótono Tá Você pode ir jogando Jogando, jogando Às vezes acha Às vezes não acha Tem cerca aí de 60 De mais de 65 mil Downloads Mas Essa galera Não fica no game Então é meio difícil Você achar O pessoal Que vai ficar aí Precisa ter um deck forte Pra lutar os dois V2 Que nesse V2 Eu acho que sim Você acaba Às vezes Gastando Ou esperando a pessoa Gastar O dela Ah, mais um Japonês Aqui Coreano Sei lá Que é coreia Vamos começar Aqui sempre Com Os tanking Tem um personagem Aqui que é mais Que é mais rápido O cara saiu Com lança-chama Mas eu já vou Encurralar aqui Eu saio sempre Com os tanker Que é mais fácil Tá ligado Comprar um Barraquinho aqui De atiradores Ó, já vai se ferrar Aqui Já vai morrer Beleza Tá vindo o kit médico Vamos esperar o kit médico Nossa Malvadão Sem Fazer as barricadinhas Aqui Deixar os snipers Ali Matou todos Meus tanker Vamos ver Vamos ver o que acontece Mandar aqui os tanker Os basoqueiros Aqui acabou Praticamente Geralmente o cara Era um defeito Mandou Deixar isso Queimando Lá Mandou Stone Ali Mandar um Granadeiro Aqui é só Pressão Mesmo Só pressão Tem muito O que fazer Não Daí Você vai controlando Onde você quer Destruir No caso Aqui Ele já nem tem Mais como Defender É bem fácil De ir Ó lá Level 7 Baú comum É o mesmo esquema Do É o mesmo esquema Aqui Do O que que eu fiz Aqui Travou o jogo Ah aqui Social Colabore Ah Begou level 7 Dá pra Se juntar Com alguém Você não achou Ah tá Beleza Nossa Mérito Membros Moc Vai ter uma galera Aqui Caramba Acho que a pia Força Não é Por méritos Mas enfim Tá por Alguma ordem Ali Só tem As clãs Estranhas Aqui Mano Chinês Taiwan Não sei o que Por isso que Eu acho que Eu tô enfrentando Só esses Malucos Mano Xixi Xixi Vatinamidut Armata Italia Eu não manjo Muito Então não sei Que diferença Faz Pegar um Com Bom Ruim E etc Vamos ver Juntos Ah Precisa De 5 mil E poucos Pontos Então Deixar sem Nada Compartilhar Primeiro Compartilhamento do dia não sei o que é isso aqui a nossa que tosco então tá bom né nada a ver um abril bom pra ver se vem alguma grana ambulância meu vagão chutar mas você vai aqui no deck e não é que na verdade você vai lá no ó esse daqui não dá pra abrir então é que nem o caixa custria era unidades assim que carrega você vê aqui é o carrinho que eu tava usando lá mas engraçado nem botei isso aqui no meu deck vamos opar de leva aqui ó beleza da culpa mais um já ficou vagão level 3 vai poder que tem que ver se estou usando ele não lembra se eu estou usando ele que a 2 dele é que tem missão para fazer e ficou completo é que tem a operação conjuntos obter duas vitórias em modo 2x2 dá 60 aqui ver anuncios aproveitar franqueza obter uma vitória no modo duelo e a função está desligada que jogue 10 batalhas em qualquer modo é bem pouquinho na verdade animais não é um bronze ainda mas a princípio joguinho é isso eu achei estranho e preferi jogar o outro porque esse daqui meio que entre essas não é que demorada mas chega a ser meio chatinho esse vídeo que a maioria que joga é coreano asiático é um jogo sem brasileiro como você tem que controlar as tropas porque elas acabam às vezes até o outro jogador quer fazer um rush ou quer fazer alguma coisa aí você vai mandando tropas de counter mas é sempre bom ter uma tropa que defende uma tropa que tanca senão você não consegue entendeu aqui eu sempre deixo personagens level mais baixo eu ia sair com os gordinhos aqui no canto só para eles puxarem mapa a gente vai acabar com dó eles vão puxando 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 e vão indo aí vem aqui ó ele já vai morrer já mesmo estunando ali ó aí já vem aqui já lançou lança chamas aqui para pegar aqui de trás mais não e o que eu acho legal aqui cara é tipo os granadeiros mas enfim ó vamos lançar os granadeiros agora e vamos colocar mais tanque aqui ó beleza ó o cara lançou a bombona lá olha aqui praticamente ele já perdeu vamos lançar a casinha aqui do lado aqui mais uns tanque e vamos esperar para ver se ele tira tropa olha lá ele tirou a tropa lá em cima lá aí a gente manda aqui e manda os Flames Tower aqui ó como ele tirou a tropa lá em cima eu sempre tenho que deixar uma cojinha de tropa para bater aqui na base central dele e servir algum exército para cobrir a retaguarda eu não sei como é que eles jogam se eles jogam realmente pelo nox ou chi essa galera acaba jogando pelo celular mas eu sempre pego a quantidade de baús aqui e saio porque senão depois fica muito impossível de ganhar tanto esse jogo aqui quanto os outros que eu acabo jogando isso é um fato tá bom é um negocinho que a gente meio que dá uma olhada e fala caraca cara porque que tá acontecendo isso mas é justamente por causa dessa falha aí tá então vamos lá a gente vai sair sempre com sempre com os gordinhos sempre com tanque cara você sai sempre com os tanque que nem aqui vai morrer no meio do caminho mesmo aí aqui você pega os bazuqueiros tiram os granadeiros aqui também os tanques estão ali para morrer cara isso é o fato aí a gente vai colocar um uma metralhadorinha aqui ó ele colocou os tanques depois aí aqui já vem uns lançar chamas para dar cover comendo nas costas aqui ó aí a gente já vai avançar vamos ver que ele vai sair aqui acho que não vai sair com nada demorou demais ó aí a gente sai aqui com os bazuqueiros vamos deixar para pôr lá mais à frente aqui ó a central esse daqui que vai ser o forte ó beleza mano já era aqui acabou level 3 aqui ó que estava esperando olha ele lançou cura ali eu estou esperando a minha cura ainda mas aqui sem x cara vamos derrubar essa casinha aqui esses malucos ali também casa mata ali lançou errado por algum motivo maluco sei lá aí aqui só tem uns granadeiros mesmo vou lançar aqui embaixo e agora eu espero para ver se ele vai lançar alguma coisa mas aqui já está ganha a batalha lançou aqui ó vou lançar os malucos aqui das pazinhas olha aqui acabou mano então é um jogo bem demorado só que você tem que administrar e eu sempre administro assim porque chega a ser um jogo demorando não um jogo chateado mas enfim se você gostou deixa um like aí vamos pegar a última última caixa aqui e bora para finalizar o vídeo então não tem muito o que falar do battle boom é mais se vai acabar pegando pessoal aí mais de outros países muito difícil achar brasileiro para jogar isso daqui ah é um jogo chato demora é mais lento a animação do que o o clash royale é mas a idéia é que nem aqui ó não vale a pena não tem que tirar alguma daqui porque eu preciso de tanque no começo então eu sempre vou tentar tirar tipo os bonequinhos de tanque aqui ó esses gordinhos vamos ver o que ele vai vir o gordinho está level 1 ainda a gente vai esperando olha tirou o fuzileiro barraca de fuzileiro barraca de fuzileiro beleza a gente tira barraca de fuzileiro aqui também provavelmente o cara já vai morrer vamos lançar um kit aqui uma metralhadora aqui a granadeira aqui aqui a gente já consome aqui também aqui é os tanques né oh destruiu ali mano você é louco e aqui também vamos ver se vai dar certo as sniper level 2 são chatas demais mano eu acho que está level 1 sei lá mano ah já entendi porque que morreu ele colocou uns flametower aqui mano filha da mãe o flametower é chato velho olha lá só que eu deixei para o final né se ele gasta agora o meu já está level 3 já vou por ele e já vai se ferrar vai ser muito engraçado isso olha para que que serve esse carrinho aqui olha já perdeu já vamos tacar aqui de volta e acabou então ele precisa ser tipo desesperado tá ligado para lançar os moleques é só tacar agora vem com granadeiro nossa o cara lançou bem em cima dos granadeiros agora está na hora do kit aqui vou lançar um kit vou lançar um kit vou lançar um kit desistiu para o jogo só fechou o jogo ou acabou o tempo mas enfim bom galera é isso barul bull pegamos o ultimo baú se você batalha aqui não tem mais baú então ele vai ficar procurando os oponentes ali provavelmente o rapaz o ser o jogadorzinho o jogadorzinho desistiu mas vida que segue né a gente só espera aí que tudo dê certo mas acho que vai dar certo sim vamos jogar o ultimo aqui e vou finalizando o vídeo por aqui ó não tem não kit médico beleza saiu com o tanque mas já está já está de boa mas eu vou dar um miguezão aqui sair com esse o cara já gastou lá o que eu não devia as bombinhas é bom para matar os gordinhos que é os tanques na verdade né olha lá ó vou jogar a casa da artilharia aqui é meu nerd os flammer tower também tanca e vamos para tentar matar ele aqui vamos ver olha mano ninguém está batendo no tanque ali vamos jogar uma cura aqui então mas colocou uns bunker mas é tão fraquinho isso daqui contra a tropa mano aqui meio que nem vale a pena tá ligado é muito zoado mano vou colocar lá em cima lá uns ela vai despedir com ele aqui ó mas se ele for tirar a tropa lá em cima também já se ferro acabou já era o coreano o coreano da pastel de flango pastel de flangue tem missão aqui completa beleza criar uma estratégia e aí levado a diversão comum com movimento surpreso eu tenho duas vezes no modo guerrilla nem sei o que é o modo guerrilha ganhei o vagão de scucher e aí e aí compre uma vez na loja ah eu não vi como é que era a loja aqui ó kit médico o tanque choque elétrico infantaria de armadura baú do tesouro online disponível para coleta olha eu ganhei um dinheiro ganhei uma barraquinha dá para comprar ouro nada que eu opa tem mais um disponível que bom opa sniper então é assim que o pessoal pega sniper então level 2 então não esqueçam eu não uso um míssil mas a galera vocês viram ali que para matar tropa é muito bom enfataria sempre vai ter um bagulho aqui pelo jeito hein enfataria de armadura quanto dá para comprar não tem dinheiro putz ó dá para comprar 7 ó visualizar anúncio curtir de compra mais 4 ó ai sim então é um negócio que se visualiza no SPA visualiza no SPA mas vamos lá unidades as sniper ali se você posicionar elas bem elas são bem fortes então para matar é é para matar outros outros tanques e tudo mais eu achei bem interessante uma barraquinha aqui mas enfim eu não estou vendo o sentido de usar um míssil então cara tipo suporte não para mim não está rolando mas você vê que eles usam nas minhas tropas e daí fode com tudo né mas eu acabei investindo nas tropas que são mais fortes as vezes tem tropa que eu nem consigo tirar porque não dá tempo aqui eu podia atirar uma tropa de ataque e põe um míssel ou dois ou tirar mas é porque realmente as vezes não vem mas é isso galera gostou do vídeo curta e compartilhe se inscreve no canal deixa aquele like aqui mas tem estratégia para fazer nesse jogo aqui olha a princípio eu só mando ali as frutas de armadilha e espero espero eles puxarem tá vendo espero eles puxarem o mapa aí a hora que eles puxarem o mapa vocês vão lá e fazer alguma coisa vamos ver o cara veio com os tanques aí beleza a gente vem aqui vem com os tanques aqui atrás vamos equilibrar o jogo para explodir com os tanques cara vamos já por aqui uma torreta aqui atrás tanque pesado aqui em cima para matar o tanque tem que ser granadeiro cara ou é o metal nós tem que são bem forte vai colocar um kit ele se fodeu perdeu o kit perdeu o kit a toa mano bom aqui aqui agora pressão total você vai com o tanque de novo mano aqui os que eu queria ah não era para você que era os granadeiros aqui os granadeiros pronto demorou mas chegou a animação do jogo também cara é o tempo do personagem ó pegou o bazuqueiro isso é louco tudo que ele for tirando se tirar igual para matar melhor ainda mas eu quero testar as snipes vamos ver olha o cara se curando aqui ó vou colocar as snipes aqui atrás ó nossa acabou mano ah eu quero ver com o tanque eu vim com o tanque espera ele dar uma bobeada e já era então é isso foi quebrança e fui e incluso e vir escala é isso se